Hoje é dia 3 de maio de 2016, é o segundo dia em que estamos com o aplicativo WhatsApp bloqueado pela justiça de Sergipe. Em dezembro do ano passado, já tinha sido determinado o bloqueio pela justiça aqui de São Paulo, por causa de uma investigação criminal no ABC Paulista. E dia 11 de fevereiro desse ano, em Teresina, também foi pedido por um juiz de lá o bloqueio do aplicativo, mas que não chegou nem a ser, o TJ do Piauí já barrou antes de ser bloqueado. Aqui em São Paulo, ano passado, o juiz aqui de primeiro grau bloqueou e o TJ de São Paulo também derrubou o bloqueio. Esse caso agora é diferente, entraram com um pedido no TJ lá de Sergipe e o TJ não derrubou a decisão do juiz de primeiro grau, então mantém suspenso aí por 72 horas o aplicativo WhatsApp. Existe um princípio no direito norteador que chama princípio da proporcionalidade. Embora muitas pessoas aí, muitas não né, algumas pessoas aí devem ter o posicionamento contrário ao meu nesse momento, tem muita gente que fala que o Facebook detém todos os direitos aí do WhatsApp, não respeita a lei brasileira, não respeita nada e tudo mais, e que é um modo de exercer uma pressão para eles cumprirem a ordem judicial que ocasionou esse bloqueio. Só que o meu posicionamento é contrário. Por quê? Por causa do princípio da proporcionalidade. Você não pode prejudicar 11 milhões de usuários do aplicativo WhatsApp por causa de uma investigação pela qual eles não forneceram os dados que foram solicitados. Tem outros meios para fazer isso. Por exemplo, multa. Ah, não cumpriu? Mais multa. Mais multa, multa e multa. Entope eles de multa, não quer pagar, penhora bem da empresa e aí vai. Não só esse, tem outros mecanismos para pressionar a empresa para cumprir a decisão judicial. O que não pode acontecer é você prejudicar milhões de usuários do aplicativo aqui no Brasil e o pior, não estou falando só de pessoa que fica batendo papo no WhatsApp, mas tem muita pessoa que trabalha com isso aí. Eu mesmo já fiz bico de dog walker aí passeando com cachorro, que o contato era via WhatsApp. Então é um leque muito grande de coisa. E muito pequenos empresários aí, trabalhadores autônomos também, ficam na rua, usam o WhatsApp. E na atual crise que a gente está, é uma economia monstruosa. Imagina, a pessoa que trabalha autônoma na rua, se ela ficar dependendo de mandar mensagem, às vezes pagando ou ligando, é um gasto monstro. Então, eu sou contrário aí a esse bloqueio. Eu assisti o vídeo do Nando Moura ontem e ele foi a favor, justamente pelos motivos que eu falei aí. O historiador Marco Antônio Vila, ontem no Jornal da Cultura, ele também foi a favor do bloqueio, pelo mesmo motivo, porque a empresa não respeita e tal. Mas eu acho que não poderia prejudicar tanta gente assim, tanto que abriria margem para toda investigação criminal que aparecesse, que os criminosos mandassem mensagem para o WhatsApp, iria bloquear. Daqui a pouco não teríamos mais o WhatsApp. Tanto que essa de ABC em São Paulo era uma investigação, o caso do Piauí era um caso de pedofilia, outra situação, e agora esse de tráfico de drogas no Sergipe. Então, está aí a minha opinião a respeito do bloqueio do WhatsApp.